Estamos indo agora em direção a Argentina, pegamos a avenida aqui que liga Foz do Iguaçu em direção às cataratas, na verdade as cataratas é em Foz, né? E vamos ver aqui o trajeto para ir até a Argentina. Eu só fui uma vez e faz um bom tempo, não me recordo muito bem, mas eu estou seguindo as placas que estão sinalizando aí. Então vamos ir até a Argentina, ver como é que está o preço do combustível por lá e abastecer o carro. Segundo informações de um pessoal aí ontem, no sábado, estava uma promoção na Argentina, a gasolina a três reais. Aí o pessoal vieram tudo para abastecer aqui, né? Menos da metade do preço do Brasil. Hoje deve ter voltado ao preço normal, mas creio que deve ainda ser menos que o valor da gasolina no Brasil. Segundo essas informações também que eu peguei hoje, daí já, é que é o que eu vou me informar ali no início, na aduana ali da Argentina, se tem alguma restrição para entrar lá, porque até acho um tempo atrás ali, precisava ter o comprovante da vacina e alguns outros detalhes ali que eu não me recordo agora no momento, mas parece que já está liberado. E aí vamos se informar certinho. E aqui, faixa 1, autonomes e mortos. E aí, acho que posso divertir. Não, não, não vai se lembrar. Não, 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 não. E aí, qualquer coisa eu faço no contorno. Boa tarde É isso aí pessoal Nós estamos retornando Entramos aqui na primeira doana do Brasil Peguei algumas informações ali Segundo informações do policial ali É que lá na doana da Argentina Eles não deixam entrar se você não tiver Com as duas doses da vacina Ele disse mesmo que tenha tomado só uma dose Da vacina eles não deixam entrar Segundo informações do policial Então teria que ter as duas doses A carteirinha das duas doses da vacina Como não temos Estamos retornando então Então não foi possível entrar na Argentina Eu até expliquei para ele Que o objetivo era só realmente Abastecer Mas ele disse que nem adiantaria Porque eles não iam deixar entrar E segundo informações dele ali Que a gasolina ali está a 3 reais e 10 centavos Metade do preço Do combustível no Brasil Então infelizmente Não deu Mas ele disse É tanto Ele disse lá E é isso aí pessoal Primeira vez que eu estou entrando no Paraguai de carro Mas também Porque hoje é domingo O trânsito aqui Está bem de boa Se fosse durante a semana normal Talvez seria uma loucura E segundo a informação que eu peguei Aqui na entrada Aqui no policial também Não tem nenhuma restrição Eu até expliquei para ele ali Que meu objetivo Já que não deu para abastecer lá na Argentina É entrar aqui no Paraguai Para ver como é que está o preço do combustível Aqui né Deve ser um pouco mais barato Não deve ser o mesmo valor Então já que eu estou por aqui Meu objetivo seria vir amanhã Fazer compra aqui amanhã Só que eu viria Eu não entraria com o carro aqui Eu vou deixar o carro no estacionamento E vou atravessar a ponte a pé Então já que hoje o trânsito está tranquilo Quer dormir Vamos ver se eu acho um posto aí Para ver o preço da gasolina no Paraguai Para pelo menos pagar mais barato que no Brasil O preço da gasolina está um absurdo Eu vou deixar para vocês aí Caso que nunca tenha vindo aqui né Essa imagem aí do Paraguai Eu não arriscaria muito a vir aqui Em horário, em dia normal Dia de semana Porque aqui o pessoal Alguns casos né Eles não se importam muito com o trânsito aqui Vamos ver se achamos um posto de gasolina Segundo o que o policial falou ali Era seguir reto depois da ponte Vamos ver se a gente acha por aqui Conforme eu falei Eu só vim para fazer as compras Vim só até um certo trecho Daí daqui para frente Um certo trecho para frente A gente não foi além Achei um posto Vamos ver como está o preço ali Vai passar para real isso aqui É isso aí pessoal Temos dentro da cidade do Paraguai Fui procurar uma outra opção de posto aqui Mas está mais caro que lá né O primeiro que eu abasteci Já botei 20 litros ali no primeiro posto Resolvi Entrar um pouquinho mais para dentro da cidade Para ver se achava Uma segunda opção Para ver se o valor Seria mais em conta Mas até é mais caro Então eu vou retornar ao primeiro posto lá E botar mais Tinha botado 20 litros Vou botar mais uns 20 litros Já que está 5,40 a gasolina Praticamente um real a diferença do Brasil Então eu já vou botar mais uns 20 litros aí Dando um total de 40 litros Já vai dar para retornar para casa Com esses 40 litros aí Até chegar dentro do estado de Santa Catarina Eu vou botar GNV né Porque aqui não tem GNV Bom pessoal Já abasteci aí o carro Agora vamos voltar para o Brasil Então pessoal aí Vamos conversando aí mais um pouco aí Então agora estou retornando Vamos passar do ano aqui do Paraguai Depois do Brasil Pelo menos valeu a pena né Coloquei 40 litros de gasolina Sendo que se eu economizei um real por litro Foi 40 reais economizado né Sendo que o tanque cheio Tranquilo para retornar para casa Outra coisa que observei aqui Onde nós fomos almoçar agora no Brasil Em Foz Achei um local que trocava as banhas estrangeiras né Dólar Aí eu perguntei Perguntei o preço do dólar Estava 5,71 para a cobra Eu já tinha olhado na internet Estava 5,74 no site Do Paraguai Aí o que acontece É... Então também já valeu a pena pela troca Não foi muita diferença Na verdade estava Vamos dizer Não estava atualizado Então no Paraguai Que o dólar estava 5,80 Consegui pagar 5,71 Então isso já dava uma boa diferença Enquanto eu vou falando aí Minha esposa está filmando aí A ponte O rio Para vocês verem Não sei se dá para enxergar bem Nós estamos passando a ponte Amanhã também vamos trazer a filmadora aí Para filmar mais um pouco Provavelmente Provavelmente Penso que vai estar um agente maior Mas eu não Não passaria Deixa eu ver como é que é isso aqui Automóveis e ônibus Eu não Nunca passei Não pretendo passar em dia Semana Horário comercial aqui do Paraguai Porque daí é muita paciência É mais prático passar a pé Então você que não é inscrito No canal aí Que está assistindo o vídeo Deixe o seu comentário Deixe a sua opinião O que é que eu posso melhorar aí Para passar mais vídeo para vocês Acho que nós peguemos Não, está certo Está certo Então está ok pessoal Creio que amanhã tem mais vídeo para vocês Valeu Obrigado aí para quem assistiu até aqui Obrigada Deixe a próxima E aí E aí E aí